Salve salve aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um testezinho aqui no emulador de Nintendo Switch, o Yuzu Trazendo aqui pra vocês os testes das mais novas atualizações, né? E foi aí a reescrita do Buffer Cache que deu um aumento de performance nos jogos, tá? O game que eu trago pra vocês, pra gente tá conferindo, vou deixar vocês com a gameplay de fundo aí É o Luigi's Mansion 3, tá? A gente tá rodando a nossa configuração secundária do canal Que é o MDRyzen 3,600 e uma GTX 1070 E eu vou deixar pra vocês aí mostrando os frame rates de como que tá rodando e tals, tá? Bom, por padrão o Luigi's Mansion ele já é travado a 30 frames no console Então vocês podem ver aí galera, que na gameplay a gente tá com um desempenho muito bom Principalmente algumas partes que ficava bem triste, né? A questão da performance Que é a parte do hall principal, onde tem os fantasmas, né? Que você vê eles pela primeira vez E lá caia bastante o frame rate Só que agora a gente conseguiu em torno de uns 40 até mesmo a 50 e poucos frames aí Nesse hall principal, já é um avanço muito bom Sensacional mesmo, tá galera? E as configurações também que eu estou utilizando Eu vou deixar passando pra vocês aí na tela, né? Eu tô utilizando o patchzinho de 60 fps também, né? Como eu disse pra vocês, o jogo é travado a 30 Então você precisa desse patch pra destravar os fps Pra quem quiser utilizar a build, né? A build que eu tô utilizando vai tá no Discord do canal Então passa lá também, pra quem quiser usar essa build E os patchzinhos eu também deixo lá no Discord, tá guys? Então eu vou deixar vocês com o restante dessa gameplay aí do Luigi's Mansion Eu espero que vocês gostem do vídeo Se gostar, não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante Faz com que o YouTube divulgue o canal para as outras pessoas Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade aqui do canal Queria agradecer também aos membros Aos meus apoiadores que contribuem de forma financeira aqui pra mim Me ajuda demais da conta Muito obrigado a todos vocês, aos membros, tá? E convido a vocês participarem dessa membresia Clicando no botãozinho seja membro ou pelos links na descrição Fico por aqui com vocês Um grande abraço a todos Valeu, falou Fui 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 Hum... Ah? Ah! Ah! Ah? 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 Ah! Ah? 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 Ah... Ah? Ah... Ah... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?